Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir a Tipo Midoriya, do JRP. Já ouvi o JRP participando de outras músicas, de outras pessoas. Nunca ouvi nenhuma música dele. Essa música aqui foi de uma votação que teve lá no Instagram. Então, caso você não me siga no Instagram, me segue lá, meu mesmo nome daqui, Rodney Rosa. Toda segunda-feira posta uns stories, alguma votação. Pessoal, eu boto o seu partido de três músicas lá, vocês votam e vem pra cá pro canal, tá bom? Não sei o que vocês votarem. Então, caso queira participar, me segue lá no Instagram também, tá bom? Tem o link na descrição do vídeo também, caso você queira. Tem o link na descrição aqui do vídeo, tem o link da minha Twitch. Caso queira aparecer lá, conversar comigo, me seguir, vai ser muito bem-vindo, aparece por lá, tá bom? E caso queira pedir uma música pra eu reagir aqui no canal, você pode deixar um subscribe de nível 2 lá no Twitch ou um membro de nível 2 aqui. Agora você pode virar membro aqui do canal e um membro de nível 2 aqui pode pedir música aqui no canal também, tá bom? E tem vantagens pra ambas aqui, no caso. E aparece os nomes de todos os apoiadores no final do vídeo, tá bom? Caso você seja novo aqui no canal, não seja inscrito ainda, se inscreve. E deixa o seu like aqui que me ajuda bastante, tá bom? E vamos assistir o vídeo. Salve, minha tropa. Eu quero falar um pouco da plataforma do Yossini, que é uma... Nope. Obrigado por patrocinar o JRP, mas não me patrocinou, então Yossini. Me liga. Voz letra JRP. Edição Bizzel. Zeny. Bizzil. Tipo, me dou, né? Esse violãozinho, né? E veio um batuque ali, eu sei que você viu um batuque de um tambor mesmo no beat, só que veio só um... E entrou o beat depois, né? Tá esse cordinho de fundo, né? Parece um violãozinho. Chegou lá! E aí E aí E aí E aí Eu trampei na madrugada, me pergunta que oração Eu olhei pro céu e comecei a fazer minha oração Decorei os rostos e que só me olhava e dizia não Era uma mistura perfeita, não tem como dar errado Anota aí agora essa receita, talento, esforço e Deus no meu lado Eu tô seguindo a meta, virou a promessa Tá fluindo a besta, tipo um GP ciclo Beatzão, gravezão, esse violãozinho Tem muitas pessoas que fazem isso, eu gosto muito do contraste Tem um beatzinho normal da música ali, acompanhando Tem esse tamborzão e tem as cordinhas ali Aqui não tem mais as cordas, mais o violão, aqui tá um teclado tocando É tipo Fallout, before Fallout One Fallout Essa textura toda aqui, né? Tava no beat É tipo Fallout Tipo Fallout Tipo Fallout É tipo o foral Essa força é tão grande que ainda não sei usar Eu vivo como o sol Destruindo as trevas, não me canso de brilhar Não deixe que a negatividade invadisse o meu coração Mas enche de positividade toda a minha visão Eu caí tantas vezes que deixei rastros pra todo o chão Mas finge isso, impulso pra decolar feito um óbvio Tá vendo esse batuque? Parece de um tambor Tuk 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 tuk, gosto Mas finge isso, impulso pra decolar feito um óbvio Ganhar mob? Não sabia que era ganhar mob não Aí são, tá vendo? Acho que o tempo todo na música As cordinhas de violão Mas umas partes ali Quando tava com o beatzando por cima O som, a nota no meu ouvido Confundia, trocava Parecia que era teclado Mas acho que era um violão A música toda Gostei muito da música Eu achei que fosse ser Eu não sabia Quer dizer Pelos nomes das músicas dele Eu imaginei já que fosse ser Alguma coisa mais autoral Pegar um personagem E falar do personagem Mas fazer uma alusão à vida Que foi o que ele fez Muito bom Gostei muito do beat Gostei muito desse violãozão Desse batuque Ali de fundo Parece um tamborzinho Gostei muito das referências todas Que ele fez ali Com relação à vida dele Eu gosto muito de Boku no Hero Eu choro em todo episódio Boku no Hero acaba com a minha alma Porque a superação Anime shonen desses Que sempre me pegam demais Porque a superação ali Do personagem e tudo mais É muito bom Eu gosto muito O poder da amizade e tudo mais Gostei muito Gostei muito do JOTRP Continue recomendando coisas aí Pra ele propor pra votação Lá no Instagram Como eu falei Essa música que foi uma votação lá Então caso você queira Participar nas votações Me segue lá no Instagram Me ajuda o nome daqui Rodney Rosa Caso você não viu por aqui Não se inscreve no canal Se inscreve aí Deixa o like Me ajuda bastante E caso você queira Pedir uma música Obrigatoriamente pro rede Aqui no canal Como eu falei Você pode ser sub Lá no Twitch de nível 2 Ou virar membro aqui do canal De nível 2 também Você pode pedir uma música Tá bom Não se esqueçam que Todo domingo ou segunda-feira Eu posto aqui na aba Com a comunidade do canal E lá no meu Instagram Também tem postado nos stories Todos os vídeos que saem Aqui na semana do canal Tá bom Faço um postizinho lá Com as imagens Todas as capas Dos vídeos que saem Semana inteira aqui do canal Então dá uma olhadinha lá Na capa comunidade Caso você queira saber Tudo que sai por aqui Eu posto sempre um vídeo extra Quando a pessoa vai lançar Nas vezes uma música nova Do lado do meio da semana Eu gravo e posto também Mas lá você dá uma base De tudo que eu tenho aqui Na semana no canal E é isso Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau